Teve uma vez que a gente foi na academia. Naquela época a gente ainda não tinha personal. Acho que a gente não sabia muito bem fazer exercícios. Você que não sabia, pai. Eu sabia. Olha só. É, Raquel, você é quase uma atleta. Quase uma atleta. Na verdade, a Raquel sabe pular, né, gente? Mas pular é bom, né? Acho que emagrece. Se a Raquel emagrecer, ela desaparece, gente. Meu Deus, Raquel! Desce daí, menina! O que eu quero saber é como que ela subiu aí, gente. Ai, meu braço tá doendo. Vai pegar esse peso mais leve. Não, não, mocinha. Pode pegar mais pesado. Ai, tá bom, tá bom. Até porque nem vai fazer certo mesmo. Ai, vamos embora, gente. Deixa eu fechar aqui. Parece que eu tô esquecendo alguma coisa. Cadê a Raquel? Chup-chup geladinho, sacolé. Raquel resolveu fazer chup-chup com a sua mãe. Chup-chup de maracujá e de coco. Eles estavam cheios de rugas. Mas meu pai disse que eles são os melhores. Tá, vamos bater tudo no liquidificador. Isso ia dar um suco bom. É só jogar toda a polpa do maracujá dentro do copo do liquidificador. Depois tem leite condensado. Creme de leite. O próprio leite. E o açúcar é a gosto, né, gente? Eu gosto bem docinho. Depois bate no liquid. Calma, calma que eu tô em reunião. Espera. Agora não dá. Pronto, pode bater e fazer a dancinha. Hoje não teve dancinha. Tá, tá. Deixa eu experimentar, então. Pô, não deixou nada pra mim, pai. Ah, não reclama que ainda tem um pouquinho. Vamos trabalhar? Vamos colocar no saquinho? Tá, eu sou a sua assistente. Experimenta esse coco. Hum, não gostei. Primeira leva indo pro congelador. Ai, cadê a Raquel pra me ajudar? Eu sei onde ela está. Oi, alguém falou comigo? Sim, né? A segunda leva já está indo pro congelador. Raquel, experimenta e pergunta o que você tinha que perguntar. A minha pergunta é... Tava muito feio mesmo. Meu cabelo tava precisando de uma avivada na cor. Então vamos avivar com um matizador vermelho. Ei, eu também quero. Calma, que aqui ainda tem muito trabalho. É, Raquel, teu cabelo nem tem cor. Tem sim, todo cabelo tem cor. Mas eu não vou pintar o seu cabelo, Raquel. Não alimente esperanças. Eu quero alguma coisa no meu cabelo. Vai ter, eu só vou secar. Quero meu cabelo bem lindo. Bem lindo não vai dar porque eu já tô chegando, né? Ai, mãe, tá doendo. Viu? Você só reclama. Terminado de secar, bora passar o elixir da mansão Move. Pra selar as cutículas. Link nos comentários. Tá ficando lindo, amor. Eu também queria pintar meu cabelo. Realmente ficou muito lindo. Mas tava feio. Eu estava procurando o Papai Noel. Eu tinha um pedido muito sério pra fazer pra ele. Ei, vocês sabem onde tá o Papai Noel? Com certeza eles devem saber onde está o Papai Noel. Sim, eu acho que eles são os ajudantes do Papai Noel. Eles sabem sim, eu vou lá. Olha aí o trenó do Papai Noel. Mano, por que você tá indo no trenó? Por que o Papai Noel não tá aqui, né, Raquel? Eu vou ajudar vocês a procurar. Hum, onde será que ele tá? Eu acho que ele foi por ali. Eu acho que ele tá escondido em algum lugar. Deve tá aqui nesse poço. Hum, acho que não. Tá não. Eu acho que esse é onde ele está. Por aqui. Achei! Papai Noel, eu preciso falar contigo. Ah, linda garota, tudo bem? Tudo bem sim. Eu tenho um pedido pra fazer. Eu tenho que você me ajudar a chegar aos dois dias. Isso já está acontecendo. Eu não preciso esperar até o Natal. Muito obrigada a todos vocês que fazem parte dessa família. E um Feliz Natal. Quando a amiga da minha irmã vem aqui em casa, é desse jeito. Vem, Pi. Cheguei. Oi, Raquel. Oi. Vamos, Pi, lá pro quarto. Isso, Pi. Vamos lá pro quarto que eu quero te mostrar o meu mundo do meu quarto. Pi, você vai fazer slime junto comigo, né? Claro que eu. Daqui você não passa. Vai ter troco. Eu tô no YouTube. Hoje toda a família foi na sede do Google. Olá, tudo bem? Conhecemos diversas pessoas legais. Fala aquela mulher que faz bolo. Será que dá pra comer o braço dela? Ai, não era um bolo, mana. A Raquel confundiu esse menino com o Baby Joji. Pai, esse é o Joji, não o Baby Joji. Ah, bom. Minha melhor amiga agora, cara, Raquel. Também conhecemos sobre os nossos direitos no YouTube. Segundo o código do YouTube, você precisa se inscrever no canal. Como que eu preciso anotar isso? Anota tudo, filha. Gente, agora que eu reparei. A minha roupa no varal. Quando chove aqui em casa, é desse jeito. Fica tranquila, eu já tirei a roupa da chuva. Ai, que boa. Obrigada, amor. Mas acho que eu tô esquecendo alguma coisa. Os brinquedos da Raquel lá fora. Raquel, tuas bonecas. Calma, mãe. Tirei antes de molhar. Na verdade, elas nem estavam na chuva. Ai, filha, que bom. Eu sempre acho que tem alguma coisa molhando. A janela da Roberta. Oh, a tua janela. Que bom que você já fechou. Claro, né, mãe. Assim que eu ouvi, fechei. Ai, que bom. Já pensei que tinha molhado tudo. Acho que agora eu posso finalmente descansar. Mas eu ainda acho que esqueci algo. Ah, deixa pra lá. Resolvi pintar o cabelo da Roberta. E tive uma surpresa. O cabelo dela tava vermelho e preto. Parecia a camisa do Flamengo. Gente, que feio que tava. Ainda bem que você tem a mim, né, filha? Ei, por que não me chamaram pra esse vídeo? Calma, deixa eu pintar o cabelo da tua irmã. Esse creme parece gostoso. Hum, é mesmo. Hum, melhor não, 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 não. Mãe, antes de pintar, raspa aqui, por favor. Eu me sinto muito cabeleleira. Pena que eu não ganho nada pra isso, né? Ei, eu também quero pintar meu cabelo. Isso deve dar uma coceira na cabeça. Você fala isso porque nem tem cabelo. Ufa, tá acabando. Acho que não, hein. Você está esquecendo de mim, dona Franciele? Eu nem tenho pra emitir nada. Tá, mas eu também quero pintar meu cabelo. Tá, tá bom, tá bom, tá bom. Senta aqui que sobrou um pouco de tinta. Aê, agora sim. Tá, mas eu só vou pintar aqui embaixo. Melhor que nada, né? Foi assim que eu comecei. Mas eu quero fazer mais mechas. Calma que você já está no número. É verdade. Ah, começa a TV. Ufa. O segundo jogo do Brasil na Copa foi desse jeito. Tô com fome, mãe. Tá todo mundo com fome. Se virem, hoje eu não perco nada. Então tá, bora pro churrasco. A TV desligou de novo. Ah, vai eu de novo. Ufa, agora só falta você se inscrever no canal pra gente ganhar a Copa. É a hora do hino nacional. A mão é no coração, Raquel. Ixi, onde é o coração? Ai, gente, começou, começou. Ai, que medo, gente. Ai, eu não aguento, eu vou me levantar. Como é que ele me perde esse gol, gente? O coleiro deles é burro, né, pai? Olá, Roberta, agora vai, agora vai. Roberta? É, tá dando sono mesmo. Vou aproveitar esse intervalo e vou dormir. E o nosso churrasco? Vai começar, pai, vai começar. Tô vendo que esse jogo vai ser teste pra cardíaco. Quase igual o deles. Quase igual o nosso. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! Pediram o VAR, foi anulado. Não, isso é muito injusto. Ai, gente, agora eu aprendi o que é impedimento. Nós estamos impedidos de assistir, isso sim. Olha o gol, olha o gol. Gol! Por quê? Tem mais seis minutos ainda. Tragua, pelo amor de Deus. Quando a avó da Raquel tá aqui em casa, é desse jeito. Raquel, você já arrumou tua cama? Que susto. Vai lá arrumar, senão você vai ficar de castigo. Porque faz dias que você não arruma essa cama. Tá bom, mãe, tô indo. Vou deixar essa cama um brinco. Ué, mas já tá arrumada. Tá, né, fazer o quê? Mãe, o quarto já está totalmente arrumado. Já está arrumado? Que estranho. Sérgio, vá varrer aquela sala que você deixou suja o chão. Tá bom, tô indo. Tinha esquecido. Deixa eu pegar uma vassoura aqui rapidinho. Ué, tudo limpinho. O que aconteceu? O chão tá até brilhando. Tá, né? Fran, o chão já tá um brilho só. Já tá limpo? Como assim? Ok, então, né? Deixa eu ir lá lavar minha louça, então. Pia brilhando e louça limpa? Eu já não tô entendendo mais nada. Acho que eu tô entendendo agora. Eu estava à toa aqui, né? Tudo faz sentido agora. Ganhei um celular novo! Não é bem assim, né, Raquel? Ai, calma, mãe. Deixa eu contar aqui. Eu estava adorando tirar fotos com esse maravilhoso celular. Jogar com ele também é muito bom. Eu também adoro conversar com a minha prima de outras idades. Raquel, se prepara que tua irmã tá indo. Raquel, cadê você? Ah, não acredito, Raquel. Me dá o meu celular. O seu celular é o meu antigo. Eu bem que te avisei, Raquel. É, mas... Por que a Roberta tem lixo na mochila dela? Hoje eu reagi ao material da Roberta. E eu me surpreendi com o que eu vi. Me surpreendi pro bem e pro mal. Mais pro bem do que pro mal, né, mãe? Não sei, não. Não tem quase nada no teu caderno. E já estamos quase no fim do ano. É que eu tenho boa memória. Repita comigo. Mochila não é lixo. E o que significa isso? Incrível, mãe. Ah, bom. Pensei que era insuficiente. Incrivelmente insuficiente. Não sei se você vai passar de ano. Tem de tudo nessa mochila. Eu sou tudo, né, mãe? Tudo revirado nessa mochila. Nem sei pra que tanta coisa nessa mochila. Você quase nem escreve nada. Fala a verdade, minhas letras são lindas. Ainda não entendi por que três estojos. Você já foi mais caprichosa, minha filha. Até batom vencido tem aqui. Quando eu acho que não gosto de uma comida, é desse jeito. Raquel! Minha mãe me chamou pra ajudar ela fazendo uma comida. Mas parece que você não se agradou muito. Nem um pouco. Uma coisa verde. Cebola. Mas se misturar tudo, fica gostoso. Não. Ai, Raquel, deixa que eu faço. Esse patê de sardinha vai ficar uma delícia. Mãe, tô com fome. Tá prontinho, Raquel. Hum, você fez algo gostoso, né, mãe? Experimenta, menina. Hum, parece bom mesmo. Tenho certeza absoluta. Mas o que tem aqui que tá tão gostoso? Acho até que vou querer mais. Sardinha, cebola e coisa verde. E do jeito que você não gostava. Sério? Vocês também gostam de viajar na janela do ônibus? Hoje nós viajamos para outro estado. Eu adoro viajar. Ainda mais pra visitar os parentes. Ainda mais que for na janela. Não parece que vocês estão contentes. Parem de brigar, vocês duas. É que eu que vou na janela. Ai, gente, a gente vai deleitar o cama. Tanto faz. Tanto faz, só se eu for na janela. Raquel, deixa tua irmã ir na janela. Ei, Raquel, você vai dormir o tempo todo. Eu vou ficar acordada pra ver melhor lá fora. Raquel, confia em mim. Você não vai ficar acordada. É, Raquel. É só reclinar aqui e pronto. Nossa, é bom mesmo. Claro que é. E dá pra se cobrir. É, Raquel. Dorme aí. Tá confortável, mas eu não vou dormir. Raquel, Raquel, acorda. Chegamos. Vou completar o álbum da copa. Hoje saímos para procurar mais figurinhas da copa. Não sei se essa livraria vai ter figurinhas. Procuro, procuro, mas não acho. Raquel, pede ajuda pra tua irmã. Não se esconde que você vai me ajudar, mana. Ai, me descobriram. Gente, olha esse livro que eu achei. As Aventuras de Mike. E esse você não tem, hein? Sim, esse é o 3. Mãe, olha esse livro que a gente tava procurando. Procurando? Você não tá procurando figurinha? Mas esse livro também, mãe. Ai, Raquel, cansei de procurar figurinha. Vamos sentar. Opa, peraí. Raquel, Raquel, olha aqui. Ai, mãe. Raquel, levanta. Olha, quero te mostrar um negócio. Olha ali em cima, meu amor. Achamos, mãe. Vamos levar, vamos levar. Tá, eu te dou o livro de presente, mas você compra as figurinhas. Eu quero 12 pacotes de figurinhas. Dessa vez, acho que vai ter menos repetidas, hein? Ah, gente, o que importa é colar as figurinhas. É verdade. Oba! Agora eu tenho 10 anos. Hoje, na volta pra casa, depois do shopping, eu tive uma surpresa. Eu que tive uma surpresa. Raquel queria ir no banco da frente. Eu vou no banco da frente porque eu posso. Nada a ver isso aí. Você nem tem tamanho pra isso. Tamanho não é documento. E o meu documento diz que eu posso. Negativo, mocinha. Pode ir já pro banco de trás. Não, eu vou ficar aqui. Vou até colocar o cinto. Vou fazer tudo certinho. Bom, se tá tudo certinho, tá bom então, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Digo eu, que acabei de perder o meu lugar. Nossa, mãe. Hoje eu e minha mãe combinamos isso aí. Vamos, filha. Tô pronta. Ah, não, mãe. Eu não vou sair com você com esse coquinho na cabeça. Ah, deixa o meu cabelo, Roberta. Vamos de uma vez. Ah, não mesmo. Eu até saio com você, mas pra um lugar diferente. Vamos. Ah, mas peraí. Eu tenho um monte de coisa pra fazer. Pra onde que você vai me levar? Você já vai ver, mãe. Oi, Débora. É o seguinte, você faz isso. Ah, entendi, Rô. Pode deixar comigo. Ai, Roberta. O que você tá inventando, hein? Fica tranquila, mãe, que a Débora sabe o que tá fazendo. Ai, meu Deus. Então tá bom. Pode trabalhar, Débora. Tenho todo o tempo do mundo pra você. Todo o tempo também não, né, mãe? Tô com fome. Ah, vai lá comprar alguma coisa que eu vou ficar aqui relaxando. Ó, mãe. Trouxe um açaí pra você. Hum, delícia. Alguém aí gosta de açaí? Deixa aí nos comentários. Nossa, Rô. Você tá aí sem fazer nada. Por que você não faz tua unha? Nossa, mãe. Verdade. Acho que eu vou fazer sim. Ai, mas será que vai ficar bom mesmo, Rô? Não sei, mãe. Agora eu tô concentrada fazendo a minha unha. Pois eu acho melhor você olhar. Porque aqui já acabou. E aí, o que você achou, Rô? Ficou bom? Quase queimei minha boca. Hoje a minha mãe resolveu fazer o bolo de fubá. Aliás, por que fubá não milho? Se o fubá vem do milho. Não faz pergunta difícil, Raquel. Tá bom, mas por que o olho não se junto com fubá? Pare de fazer essas perguntas e unta a forma. Não sei não, mas acho que eu fiz alguma coisa errada nessa massa. Se você não sabe, quem que vai saber? A receita, né? Mas a receita fala. Sabia, esqueci o açúcar. Volta pra panela. Ué, mas não tava seguindo a receita? Agora vou untar outra forma. Pois é, porque a massa ficou grande. Eu já falei pra vocês que eu adoro quebrar ovos? Você destrói os ovos. Bom, vamos continuar essa receita. Meu Deus, quanto fermento. Tô seguindo a receita. Agora é a hora que eu precisava de uma batedeira. Será que ia adiantar? Será que vai ficar bom? Aguarde e confie. É, vamos aguardar. Enquanto isso, já curto o vídeo. Agora que vem o suspense. Será que ficou bom? Deixa eu ver. Estava bom, mas eu... Você não comprou o meu presente dia das crianças? No dia das crianças, a minha mãe me levou pra passear. Sim, já que você queria tanto algo, vamos pra uma lanchonete, né? Tá bom, eu adoro lanche. Quem não gosta, né, Raquel? Eu já sei o que eu vou pedir. Eu quero lanche com brinquedo. Era justamente isso que eu tava pensando. Oh, mas já tô ficando com fome. Então tá, comida servida. Quero o meu brinquedo, quero o meu brinquedo. Parece que você gostou, hein, Raquel? Tô gostando muito. Teve até sobremesa. Mas junto com o sanduíche, Raquel. Tanto faz, mãe. Mas eu quero saber o seguinte. E o meu presente de dia das crianças? Esse brinquedo que você ganhou com lanche. Mas mãe... Minha mãe reagiu ao meu material escolar. A minha mãe nem tinha começado, mas já tava se arrependendo. Eu já podia imaginar a bagunça que tava essa mochila. Eu acho que vai ter barata aí dentro. Menos, né, pai? Olha, não duvido de nada. Se em setembro tá assim, imagina no fim do ano. Por que uma pessoa desenha no próprio estojo? É que eu sou uma artista. Daqui a pouco eu vou encontrar um sapo de verdade. Se não tem barata, tem rato aí. Que nojo, Raquel. Eu sei bem como eram os seus materiais, Roberta. Acho que não eram pior que isso. Eu não sei por que você lava tanta coisa. Essa mochila deve ter uns 10 quilos. Metade de sujeira. Não sei por que reagiu ao meu material escolar. Era pra te pegar de surpresa. Mas a gente tá em setembro. Imagina que nojo que ia estar em dezembro. Em dezembro a gente joga fora. É, acho que ninguém vai querer essa nojeira. Nem tanto, né, pai? Metade dessa mochila vai pro lixo. Já pega uma sacola pra jogar tudo isso. O próximo reagindo eu vou fazer com máscara. E com luvas. O que você tem a dizer, Raquel? Acho que tô encrencada. E foi assim que... Ela só compra o que o meu pai pede. Quando a gente vai no mercado é desse jeito. A Raquel só fica me pedindo coisa doce. Isso quando não fica brigando com a Roberta. É que ela fica me atentando. É que você é muito engraçada, Raquel. Pare de brigar já, vocês duas. Vocês estão me fazendo passar vergonha. Pare. Eu caí no chão. Eita, que mercado não é lugar dessas coisas, né, gente? Mãe, posso levar? Vou pensar. Amor, posso levar esse? Hum, acho que tá precisando. Pra ele você leva, né, mãe? Nunca compra pra gente. Ela não comprou o que eu pedi. Antes e depois... A minha irmã resolveu pintar o cabelo dela. E você resolveu pintar também, né, Raquel? Eu já tenho idade pra isso, né, mãe? Eu estou fazendo uma exceção. Esse ano eu faço 10 anos. Enfim, eu pintei o cabelo das duas. E muita gente pediu a parte 2. Então fiquem com o resultado da Roberta e da Raquel. A mana pintou o cabelo inteiro. Que, aliás, ficou muito lindo, hein? Essa cabeleleira é top. Ai, mãe, foi você que pintou? Por isso mesmo. Exibida. E o da Raquel eu pintei só a parte de baixo. Queria mais. Vai ficar querendo. Eu já achei que ficou lindo assim. Tá bom, eu gostei também. Mas eu quero saber de uma coisa. E aí, vocês gostaram desse... E aí, vocês gostaram desse vídeo? E aí, vocês gostaram desse vídeo?